O melhor e ponto final Quando eu te encontrei algo em mim Aconteceu Meu coração pulou Não dá pra esquecer Eu estava na boa curtindo sem ter ninguém Mas não deu pra evitar Aí ficou sério Te chamei pra dançar E você aceitou Foi tão gostoso Ficar com você A gente se divertiu E depois saiu A gente se amou Até o amanhecer Mas você foi embora E nunca mais eu te vi Vivo de festa em festa Procurando você E eu grito seu nome Mas você não ouve Te escrevo cartaz de amor Mas você não lê E eu grito seu nome Mas você não ouve Te escrevo cartaz de amor Mas você não lê Mas você não lê Algo em mim Aconteceu Meu coração pulou Não dá pra esquecer Eu estava na boa curtindo sem ter ninguém Mas não deu pra evitar Aí ficou sério Te chamei pra dançar Te chamei pra dançar E você aceitou Foi tão gostoso Ficar com você A gente se divertiu E depois saiu A gente se amou Até o amanhecer Mas você foi embora E nunca mais eu te vi Vivo de festa em festa Procurando você E eu grito seu nome Mas você não ouve Te escrevo cartaz de amor Mas você não lê E eu grito seu nome Mas você não ouve Te escrevo cartaz de amor Mas você não lê E eu grito seu nome Mas você não ouve E eu grito seu nome Mas você não ouve E eu grito seu nome Mas você não ouve E eu grito seu nome Mas você não ouve Mas você não ouve E eu grito seu nome E eu grito seu nome